E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo, Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial usando plataforma de computação embarcada como Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Nesse vídeo, nós vamos dar início ao desenvolvimento e pesquisa de um projeto de inteligência artificial com o Raspberry Pi usando a API da Google Cloud Plataforma, a Vertex AI. A Vertex AI é a mais nova API da Google, da GPC, que possibilita você fazer diversas ações de inteligência artificial, que é muito bacana, tá bom? E assim, eu usei ela, eu vou usar ela aqui junto com você hoje para testar, para você conhecer esta API, a Vertex Inteligência Artificial. Em primeiro lugar, se você puder, não esqueça de deixar o like no nosso vídeo, comentar, colocar aí suas sugestões e o que você, ao final do vídeo, o que você achou desse conteúdo, tá bom? Bem, muitos que escrevem aqui na tela estão aqui dizendo o seguinte, né? Isso aqui, basicamente, são as dúvidas de vocês. São o que os makers realmente querem, né? Que me acompanham em relação ao Raspberry Pi. Então perceba que muitos aqui me disseram, Gustavo, eu domino bem o Arduino, eu quero aprender a programar com a Raspberry Pi, que tá aqui, então, tenho dificuldade com a Raspberry Pi, quero aprender inteligência artificial com a Raspberry Pi. Enfim, muitos desejando aqui aprender sobre a Raspberry Pi. Então, aqui no nosso canal, vamos focar muito no aprendizado de sistemas de inteligência artificial com a Raspberry Pi. Essa API da Google Cloud Plataforma, né? Então vamos primeiro aqui, colocar o primeiro ponto aqui, conhecer a API Vertex AI da Google Cloud Plataforma. Então, essa API, ela é muito top. Eu vou mostrar aqui pra você, tá? Segundo, depois de eu conhecer, eu vou definir aqui a estratégia... Vou fazer, colocar, testar, né? Vou colocar assim, testar a API com algumas imagens. Então nós vamos testar a API pra ver como ela funciona. Primeiro eu conheço, depois eu vou testar essa API. Aqui mesmo na tela, sem a SuperPay, no próprio console da Google Cloud Plataforma, é possível você testar uma API. E é isso que nós vamos fazer. Depois que você testar a API, o próximo passo é você aqui definir a lógica de programação definir a lógica de funcionamento com as funcionalidades funcionalidades do projeto. Ou seja, o que é que você quer o que é que você quer que essa API, juntamente com a REST SuperPay, ela faça. Então nós precisamos definir a lógica de funcionamento onde eu vou ter a sequência de funcionamento a sequência de ações. Depois disso, eu vou fazer a lógica de programação. ou seja, aqui é a parte mais estratégica, o passo 3, e o passo 4 é uma etapa mais técnica, né? Então eu vou colocar aqui técnica, programação, Python. A gente vai ver aqui. E aqui é a parte mais estratégica. Então quando você estiver fazendo o seu projeto, é muito importante você definir a parte estratégica e a parte técnica. Nesse caso, nós estamos aqui tratando da parte fazendo aqui o passo a passo, né? Então você precisa tratar das duas formas aqui. Eu estou definindo o passo a passo geral, mas é muito importante você pensar como cliente, depois na parte estratégica, pensar como usuário, como você quer usar aquela API, e depois você tem que pensar como programador, tá bom? Então, quando você está fazendo um projeto, tem que se colocar do lado do usuário, do cliente, e também pensar como programador. vamos lá. Então depois que eu fizer a lógica de programação, aí eu vou iniciar os primeiros testes com a Raspberry Pi. Então depois eu vou trazer a Raspberry Pi aqui, você vai ver, e nós vamos fazer os primeiros testes, tá? Com a Raspberry Pi. Tira a foto, e aí essa parte é uma parte que talvez a gente vai demorar um pouquinho, porque é a parte de teste, né? Pode ser que alguma coisa não funcione, a gente vai corrigir, então essa é a parte aqui que sempre tem alguma coisinha, algum desafio para ser, algum obstáculo para ser vencido, né? Ótimo. Iniciar os primeiros testes com a Raspberry Pi. Depois que eu iniciar, aí eu vou criar, vou colocar aqui criar um arquivo Python para criar um arquivo Python específico para para a API Vertex aí dentro do meu sistema de arquivos. Dentro do meu sistema de arquivos. Gustavo, o que é isso? Então, eu tenho um sistema de arquivos, vou até mostrar aqui para você, deixa eu abrir aqui para você. Pronto, aqui eu tenho um sistema de arquivos que eu desenvolvi, né? Aí, ó, diversos arquivos Python, arquivos tipo Bash, arquivos JSON, né? Hoje nós estamos com 175 arquivos, na verdade mais, né? Porque tem arquivos que, é, acaba que não tem o nome, mas se você olhar aqui, eu tenho 275 arquivos. Obviamente que não são todos programáveis, mas aqui basicamente quase 200 arquivos eu digitei, né? Para criar esse sistema que, apenas com o gatilho do Arduino, ele conversa com a RaspiBuyPy, e a RaspiBuyPy, ela faz o processamento Python ali, da solicitação para a nuvem e do processamento de todo o projeto, de toda a lógica de funcionamento, atendendo e seguindo toda a lógica de programação. Então, é um projeto top, porque você, apenas com o gatilho do Arduino, você consegue desencadear um processo, eu posso até dizer, uma sequência em cadeia que vai fazer com que é, a RaspiBuyPy, ela execute uma série de ações desejadas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso sistema de arquivos. Então, perceba que eu tenho aqui vários arquivos Python, arquivo Python, arquivo Python. Então, nós vamos criar um arquivo desse, deixa eu colocar aqui o chat GPT, pronto, um arquivo Python GPT, ele executa a função do chat GPT, né? Então, se eu abrir aqui, converse com o de estúdio para você entender, veja que ele tem uma lógica de funcionamento aqui, e nós vamos criar um arquivo desse para, vamos criar um arquivo desse para o API Vertex, tá? Então, eu sempre gosto de fazer projetos assim, eu não vou excluir os arquivos existentes, eu vou adicionar uma dica para o seu projeto. Quando você estiver fazendo o seu projeto, quando você estiver fazendo uma modificação no seu projeto, uma atualização, uma melhoria, o meu conselho é você criar arquivos novos, porque não se mexe nos arquivos que já estão funcionando, você cria novos arquivos, você dá um salvar como, você faz o backup, mas não se pode, ou, não é que não se pode, não se deve, se você quiser, você pode fazer, mas não se deve excluir os arquivos que já estão funcionando, você faz um backup, ou você deixa os arquivos ali intactos, não usa mais, mas não mexe, por quê? Porque em algum momento, lá na frente, você pode querer usar e voltar ao que você tinha antes. Então, já aconteceu isso várias vezes comigo, eu tentei fazer uma modificação, não funcionou, e eu voltei atrás para o que estava funcionando. se você modificar e querer voltar, você não vai conseguir mais porque você excluiu. Então, não se exclui arquivos, se faz backup, se faz, deixa ele intacto, deixa ele inutilizável, mas não se exclui, porque foi seu trabalho de anos, muitas vezes, no meu caso, eu tenho esse backup aqui em vários lugares, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, acredito que você entendeu, cria um arquivo. depois que eu criei o arquivo Python, aí eu vou integrar o arquivo Python, e esse criar arquivo Python é criar e testar, tá bom? Integrar arquivo Python no meu sistema de arquivos. E aqui, depois que eu incluir, aí eu vou colocar aqui, teste final com teste e demonstração final. teste e demonstração final. Então, essa é a estrutura, não é? Que nós vamos aí dar encaminhamento, tá? No próximo vídeo, nós vamos conhecer a API Vertex da Google Cloud Platform, tá? E você vai entender como ela funciona, beleza? essa API é muito top, deixa eu colocar aqui, tá? E é isso, valeu, e eu espero você no próximo vídeo. tchau, tchau. Obrigado.